Joana Albuquerque prefere trair do que ser e eu acho que dói menos, não é? Joana Albuquerque revelou que prefere trair do que ser traída. Joana Albuquerque esteve na rubrica Este ou Aquilo. Da Cidade FM, há conversa com Eldet Tavares e acabou por falar sobre a questão de trair ou ser traída. A vencedora do Big Brother, duplo impacto prefere trair e revelou o motivo da sua escolha. Trair. Eu acho que dói menos, não é? Começou por questionar. Porque pensa, se tu traíste a pessoa, é porque não gostas tanto dela, então a separação mesmo que a pessoa descubra não vai doer tanto. Agora quando tu és traído tu até sentes em dobro, eu gosto desta pessoa, esta pessoa teve com outra pessoa, não? Epsilon A, trair, acrescentou.